Bom dia turminha, tem muita gente perguntando nos comentários lá do telhado, se faz barulho, se esquenta, como é que funciona esse negócio desse telhado de lata, é que eu estou fazendo um teste, eu já sei que tem bastante gente que já está cobrindo casa com esse telhado mas eu é a primeira vez, eu estou fazendo um teste, então eu vou pedir para o Leandrinho entrar lá dentro, no forro, e eu vou jogar bastante água lá em cima, para ele filmar e ver o barulho que está fazendo, depois ele vai descer, vai entrar dentro da casa e vai ver se o barulho lá de cima está afetando lá dentro da casa, e o calor também, vou pedir para ele pôr a mão na lata da telha, mostra lá, hoje está um sol lascado, o sol está bem forte, bem quente lá fora, hoje está bom para a gente fazer esse teste, para ver se a laje realmente está pegando esse calor no concreto, é lógico, meia hora de sol só, não vai esquentar o concreto, mas para ver o mormaço que está lá dentro, se está muito abafado, se aquele lance que eu falei da entrada de ar, se o ar quente está saindo, se está fresquinho lá dentro, se estiver fresquinho lá dentro, pode ficar o dia inteiro de sol desse aí, não vai esquentar a laje, então eu vou fazer isso aqui, quer ver filme eu estou jogando água, só para ver a intensidade da água, eu vou jogar um monte de água mesmo, para fazer esse teste aqui, e até eu estou curioso, olha lá o balão, uma quantidade dessa de água é como se fosse uma chuva enorme, uma tempestade, então fio, faz o seguinte, sobe lá, sobe lá na escada, eu passo a câmera para você lá, bom, então estamos aqui em cima, dentro aqui do forro, então, a temperatura aqui dentro é fresquinho, porque o ar entra por aquelas aberturinhas ali, e sai por aquelas ali, que o ar entra gelado lá, e sai quente aqui, então ele sai, então não dá para sentir muito o calor do ar, até dá para sentir um ventinho, um mini vento, vindo de lá, subindo, então aqui fica bem fresquinho, não, não, não é tão abafado, a temperatura, aqui, é que vocês não estão conseguindo ver, peraí que eu vou me acomodar, aqui, está morninho, aqui a telha está morninha, está meio quentinha, está morna, o ar aqui dentro está fresco, a laje está gelada, está geladinha, bom, então a laje é bem geladinha, o telhado aqui é morno, é quente, agora meu pai vai jogar água, para vocês verem o barulho, aqui realmente o barulho é muito grande, a água batendo na telha, faz um barulho bem alto, ele está jogando ali, nesse intervalo aqui, da parede até essa primeira viga, a telha deu uma esfriada, bom, então vocês viram o barulho, é um barulho bem alto, agora vamos dentro da casa para ver como fica o barulho, faz muito barulho ali, é, faz normal, igual do barracão lá, isso, ah, beleza, agora desce lá, você fica lá dentro para ver, se dá para escutar o barulho, aí eu vou fazer uma portinha ali em cima, aí vai ter um, uma portinha, ventilada, viu, vamos lá dentro então, daí você já vê qual é que é do barulho, ó turminha, vocês viram, está um sol, um sol forte lá fora, aqui dentro está gelado, parece até que tem um ar condicionado ligado aqui, só que o que acontece, a casa não está pronta ainda, está só no tijolo, pode ser que a hora que começar a jogar massa, cimento aqui, quer ver, filma aí, entendeu turminha, está tudo sem janela, está tudo aberto, tem uma brisa enorme aqui dentro, mostra o matinho balançando ali, está vendo, então tem muito vento aqui, a casa está gelada, pode ser que a hora que começar a pôr janela, porta, um monte de coisa aqui dentro, móveis, pode ser que a casa aqueça um pouco, mas a telha lá em cima, não está interferindo no aquecimento da laje, a laje está sempre gelada, eu peguei numa hora que estava a tarde, um sol muito forte, eu subi lá em cima, dá um mormaço lá em cima, assim, mais ou menos, mas a laje está sempre gelada, que isso que importa, porque se o calor da telha irradiar na laje, aí é normal, vai aquecer a casa, como a laje está sempre fresquinha, a casa provavelmente vai ficar sempre fresquinha também, e o tijolo de barro, ele não deixa passar o calor, tanto é que vocês veem, bate o sol na parede o dia inteiro, você vê que o lado que está batendo o sol, a parede está quente, e o outro lado a parede está gelada, por causa dessas bolsas de ar, que tem dentro aqui, entendeu? Então, ela acaba fazendo esse antitérmico, que não sei como é que chama, é uma coisa térmica, eu vou, o Leandrinho vai ficar aqui dentro agora, e eu vou jogar bastante água lá em cima, para ver se escuta o barulho aqui dentro, se vai incomodar o barulho da chuva, então você pode ficar onde você está mesmo aí, que eu vou mandar a água lá, como é que vai ser, eu acho que até melhor, porque capaz do barulho vir pela janela, é melhor até você ficar por aqui assim, fica por aqui, porque senão pode ser que confunda, por causa do vooão da janela ali, fica aí que eu vou mandar a água lá agora, já comecei a jogar água na telha, ah, aqui dentro o barulho é mínimo, não dá para escutar quase nada, fica só um... deixa eu ir mais para perto da janela, e ele desligou? E aí, filho? Quase não faz barulho. Não escuta nada, quase? Não, fica só um... E aí, está tudo aberto, né? A hora que tem a janela, a porta, tudo. Os móveis, né? Que tiram aquele eco. Mas é isso aí, turminha, vocês veem, é uma opção boa por causa do preço. É lógico, um telhado colonial, aquelas telhas de barro, madeira, fica lindo, mas... é uma maneira econômica e não chove dentro. É bem protegido, você vê, eu usei uma telha inteira, ela não tem emenda, ela tem 8,60m inteirinho, não tem emenda nenhuma. Só a emenda na onde ela sobe uma na outra, né? Lógico. Mas você vê, tem beiral a volta inteira, eu não vou gastar dinheiro com rufo, com cálipo, nada. Choveu, a água cai para os beirais, só pode chover na parede. A parede vai estar protegida, vai ter o reboque, vai ter o... Como é que é o nome daquele negócio? É... A seladora, né? Passa a seladora... O reboque, a seladora acrílica, e uma tinta boa, de boa qualidade. Então, a umidade nunca vai vir para dentro. E eu acredito que vai ficar jóia isso aí, eu acredito que vai ficar bom sim. Então, eu fiz esse teste, porque tem muita gente perguntando, de repente a pessoa... Também precisa ver a região, se a região é quente demais, se é frio demais. Eu estou dando um exemplo aqui da minha casa. Em termos de valor, nossa, não tem nem o que falar, foi umas quatro vezes mais barato. Você vê, nós executamos isso aqui em... em... praticamente um dia só de serviço. Foi meio dia para montar, e mais meio dia para colocar as telhas. Isso porque choveu. Porque, acredito que com menos de duas horas de serviço, estava tudo montado isso daí. Então, é isso aí, turma. É muito fácil, vocês viram como é que monta isso aí, com a explicação que eu dei. Como monta, como parafuso, aqueles parafusos altos que estão rachando. Dá para fazer tranquilo. A única coisa que tem que tomar muito cuidado é com a altura. Não se machucar, cair de cima da casa, um cinto, alguma coisa. Mas trabalhando em pé, em cima da laje, não tem problema nenhum. Porque você está em pé em cima da laje. O problema é quando o telhado é alto demais, e você ficar pendurado nas vigas. Aí é perigoso. Se você cair, você machucar. Então, é isso aí, turminha. Eu acho que é um bom negócio por essas telhas aí. Sei lá, cada um pensa de um jeito. Não adianta só escutar o que eu estou falando. Tira bastante conclusão. Pergunta para quem entende, se é viável, se não é. Se na sua região você vai ter problema, se não vai. Eu arrisquei. E está aí. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Está bom, turminha? Então é isso aí. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal. E beleza pura. Fica com Deus.